Zapita Pedro Diógenes, de vermelho, corpo de bombeiros, de amarelo, Piauí Advogados, pintou contra-ataque, olha a batida pro gol, olha a bola, aqui com o Bruno, bateu pro gol, espalma o goleiro, voltou a batida! Gol! É do Piauí Advogados, chute forte, ela vai pra fora, Pedro Diógenes já autorizou o hábito do jogo, Tupinabá, tocou de lado, vai pintar o gol, bateu na zaga, chega cortando ali, o zagueirão tirando, ali o Diego, É o Jaqueta 15, que é o Diego trabalhando, bola lá na esquerda, batida pro gol, o goleiro soltou, largou, voltou a defender, tirou! 1 a 0 o placar e o time do Piauí Advogados conquista o título da Copa de Futebol Society, em comemoração aos 189 anos da Polícia Militar!